Em Teresina, são dezenas de casos registrados todo mês. Alguns acabaram em mortes. Os clientes que procuram as agências bancárias toda semana correm muito risco. Agora, ninguém sabe de onde parte as informações para os bandidos atacarem quem está com o dinheiro em espécie, em mochilas, ou em bolsos, ou em sacolas. Com esse cenário, quem precisa dos serviços bancários sabe que todos os cuidados possíveis precisam ser adotados. Tem que olhar para os lados, olhar quem está atrás, se não estão olhando, tirar o mínimo dinheiro possível, porque senão, aqui já sabe. Se possível, sempre pagar com cartão de crédito, cartão de débito, que é a melhor forma possível de pagamento. A gente vê isso aí todo na televisão, só que a gente pensa que nunca acontece com a gente, mas tem que se prevenir, se precaver, se precaver. O presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Piauí explica que algumas medidas já foram postas em prática, com o intuito de diminuir os assaltos na saída dos bancos. 80% delas são com vidros, né, que eu acho um erro isso, esse layout aí, eu acho um convidativo para uma operação. Os caras não estão vendo com quanto tu sai dentro do banco, isso aí já melhorou. Existe uma barreira, o biombo é uma barreira, né? É uma barreira, porque essa lei começou a vigorar no ano passado. E os biombo vieram começar a ser colocados no final do ano. Coincidentemente, diminuiu essa questão do celular, que é muito chato, a gente está dentro de uma agência e não poder atender o celular. E a lei não está sendo cumprida? Mas ela deve ser cumprida, porque dali tem muita gente operando. O cara está com o celular dentro de uma agência, te observando e te dizendo lá, para o cara que está lá fora, para o cara se abordar. Então, diminuiu. E nós acreditamos que se a gente cumprir na INTA, KB1, KB8, melhora a saída de uma cara, melhora a questão dos assaltos, inclusive no interior. Temos muitas coisas para avançar aí. O problema é que a resistência do banco é grande. Uma realidade constatada em todo o Brasil. Os bandidos continuam atacando clientes que saem com dinheiro das agências e dos caixas eletrônicos.